4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Você vai se emocionar Luz que me ilumina, o carinho que me ajuda a sofrer Preciso de uma atenção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só sair quando o Senhor me trocar Eu te sei que eu não vou sair daqui Eu me abraço 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 Boa noite pra vocês Boa noite Comigo a senhora No seu coração Venha viver uma grande emoção E sentir no peito uma explosão O amor verdadeiro ele quer te dar Vamos lá Vamos lá, vamos lá Deus é 10 pra você Deus é 10 pra todos nós Deus é 10 Quero paz Quero paz pra mim Quero paz pra você Quero paz pra você Quero paz pra todos nós Quero paz Quero paz Quero paz Quero paz Que vai receber agora Todo amor que vem de Deus Manda fogo meu Senhor Manda fogo Quem se prosta na presença Quem se prosta na presença de meu Deus Beberá na sua fonte E transportará no espírito Quem se prosta na presença de meu Deus Se consumirá Se consumirá O Espírito Santo Perdoe os braços e peça comigo agora forte Mãos de fogo te pedimos 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 Fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, manda fogo meu senhor, manda fogo meu senhor, manda fogo meu senhor, fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, que me inunda com teu Espírito. Canta comigo, deixe-se inundar pelo Espírito de Deus. Quem se posta na presença de meu Deus, me beberá na sua fonte e transbordará no Espírito. Quem se posta na presença de meu Deus, se consumirá no Espírito Santo. Mãos de fogo te pedimos, fogo do céu, fogo do céu. Fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, manda fogo meu senhor, faz parte. Manda fogo meu senhor, manda fogo meu senhor, fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, manda fogo teu Espírito. Manda fogo meu senhor, manda fogo meu senhor, fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu. Eu espero. Você vai cantar só. É um dia que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode deixar, pode deixar. Epa! Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou, senhor. Nada acabou Agora vem forte comigo, senhor. Tente Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira Bailando no ar Queira 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 Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vamos lá, tente outra vez Tente Tente Lá no fundo, quero escutar, senhor Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Quero escutar, senhor Tente Tente Alguém Tente 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 Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez, vamos lá, tente outra vez Tente outra vez Agora pra gente terminar tem que ser bonito A senhora, você, vamos lá Tente E não diga que a vitória está perdida Vamos lá Se é de batalhas que se vive E a vida é com vocês, agora é com vocês, a senhora Tente outra vez Tente outra vez Tente, assim Ah, quero ver, vamos lá Quero ver Tá melhorou agora, agora tá bom Beleza Quero ver agora Não, continuou Vamos lá Quero ver, assim Lê com o tigre De novo Levante Cristo, alto, bem mais alto Mais uma vez Levante Cristo, alto, bem mais alto Levante Cristo, alto, bem mais alto Vamos lá Olha aí Deu um sorriso, rola Pra Jesus E Ele cuidará de ti De novo, de novo Deu um sorriso, rola Pra Jesus E Ele cuidará de ti E põe abaixo E põe abaixo Muito bem mais baixo E põe abaixo Muito bem mais baixo Padre, vamos lá E põe abaixo Muito bem mais baixo E põe abaixo Muito bem mais baixo O inimigo De Jesus E Ele fugirá de ti O inimigo de Jesus e ele fugirá de ti Tem passos firmes, cada vez mais firmes Tem passos firmes, cada vez mais firmes E se sente com Jesus e ele crescerá em ti E se sente com Jesus e ele crescerá em ti Vamos lá, vamos ler, a letra agora a gente já sabe Quero ver de novo agora, quero ver cantando com a letra agora Quero ver de novo assim, vamos ler, vamos lá Vou de olho, assim Levante Cristo alto, bem mais alto 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 Deus ouviu a Jesus e ele cuidará de ti Deus ouviu a Jesus e ele cuidará de ti E põe abaixo, muito bem mais baixo 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 O inimigo de Jesus e ele fugirá de ti O inimigo de Jesus e ele fugirá de ti Ativa! Tem passos firmes, cada vez mais firmes 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 E siga em frente com Jesus E ele crescerá em ti E siga em frente com Jesus E ele crescerá em ti Vai lá, quer dizer, tá bonito Tá bonito, vou oferecer Pode deixar, vai ficar boa Vai nessa agora? Então agora a voz vai cantar Pra Cristina Que tá fazendo aniversário hoje E aí eu mando ela te chamo a Maria Que tá mandando pra ela E nós vamos cantar bem forte, bem bonito A senhora Mais, mais, mais Mais forte Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer De novo, vem, de novo Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Que ela abandonar-me em seu amor Enxagrar-me em seus rios, Senhor Dercupar as bandeiras Em meu coração De novo, de novo Que ela abandonar-me em seu amor Enxagrar-me em seus rios, Senhor Dercupar as bandeiras Em meu coração Fala, vem, vem, vem Foz, foz, foz Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma Transforma minha vida Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero renascer Quero abandonar-me em seu amor Enxagrar-me em seus rios, Senhor De novo, de novo Criar-me em seus rios, Senhor Em meu coração De novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Jair Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Por aqueles que agora são felizes Por aqueles que agora choram Por aqueles que agora nascem Por aqueles que agora morrem Louvado seja o meu Senhor 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 O que tá sentindo a vida É amar-te e louvar-te Para que a nossa vida Seja sempre uma canção Louvado seja o meu Senhor 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 Amém Senhor Amém Amém Senhor Amém Amém Epa E olha Eu tô vendo tanta gente Mandar aniversário Mandar agora Por quê? Porque é bom a gente ter as pessoas Que é ao nosso lado Com amigo Dá sentido Dá alegria Afinal de contas Amizade é tudo Quero ver agora O samba no pé Vamos lá Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai ser A caminhada Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca nessa união É ter alguém para contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Sempre ali pra estender a mão Maior valor ao ar É feito e não É se dar sem esperar Nada em troca Nada em troca Nada em troca Acontece com razão É Deus quem escolhe quem faz sempre A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Se separar Amizade é tudo É se dar sem esperar Na troca dessa união É ter alguém para contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali para estender a mão Maior valor não há É feito irmão É se dar sem esperar Amizade é tudo 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 Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Você acredita? Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Mudou minha sorte Só um milagre Estou a ti Aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Usa-me Usa-me Eu sou teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Ó filho de Deus Eu quero dizer uma coisa Eu quero dizer uma coisa pra vocês Hoje aqui De Montesféu Guarde no seu coração Grave como de selo Quando alguém disser pra você Que não tem mais o que fazer Quando alguém disser pra você Quando alguém disser pra você Que tudo já foi feito Não acredita nisso Tudo pode mudar Tudo pode transformar Porque o nosso Deus O nosso Deus é Deus de milagre É Deus do impossível Aquilo que parecia Impossível E aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Jesus está aqui Neste momento Sua presença É real e minha Entregue Sua vida Seus problemas Fale com Deus Ele vai A você Canta forte As rolas Deus te trouxe aqui Para aliviar Para aliviar Os teus sofrimentos É ele autor da fé Do princípio ao fim De todos os teus sofrimentos Canta forte agora Quero escutar A senhora E ainda se vier Noite Noite Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode até Fazer você Chorar Mas Deus te quer Um sorrido De novo De novo Quero escutar A senhora E ainda se vier Noite Estar Suelhas Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode até Fazer você Chorar Mas Deus te quer Sorrido Seja Qual for O seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar Você Após A dor Vem A alegria Deus é amor Deus é amor Aí Pedro Quero escutar Agora Quero escutar Bem bonito Bonde Céu inteiro Para que? Para que? Aliviar Aliviar o que? Por que que esse Deus maravilhoso Alivia os meus sofrimentos? Por que? De todos e de todos os momentos Bem forte Assim Vem comigo Assim É Noite Estar Suelhas Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode até Fazer você Chorar Chorar Mas Deus te quer Sorrido Mais uma vez Olha E a vida Seguir Noites Traiçoeiras Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode até Fazer você Chorar Mas Deus te quer Sorrido Mas Deus te quer Sorrido Mas Deus te quer Sorrido Gente Uma festa tão bonita Tão maravilhosa Como essa Que a gente encerra Com grande Alegria Um louvor enorme Para nosso Deus E vou dizer uma coisa Na vida da gente As coisas Para quem confia Sempre haverão De dar certo Quando uma coisa sai Que a gente disse Ai, deu errado Não é que deu errado É que Deus está mostrando Um novo caminho Para a gente Quando uma coisa Não saiu do jeito Que a gente queria Pode ter certeza Deus está te mandando Um pouco para lá Para que você Tome outro caminho Porque quem confia Em Deus Quem coloca Sua fé em ação Tudo vai dar Tudo vai dar Quero ver agora Quero ver agora Assim comigo Quero ver a senhora E dá tudo certo Vamos lá Vamos lá Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Eba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sei que a vida não é Só de momentos bons A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa fé em ação A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Segurou 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 Pera Terminar tem que ser bonito Não Não é assim Não é assim não Raspa a goela Pra terminar tem que ser A letra é Vai dar tudo certo Tá bom No 3 a gente vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá É no 3 hein No 3 todo mundo entra Bonito Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Às seis da tarde eu rojo os meus olhos e peço a Virgem Maria Pra me envolver em seu manto e guiar os meus passos de noite e de dia A minha mãe não me deixe, intercede por mim Me conduz e lupina, faz um milagre, concede esta graça Tenho pena do meu coração A minha Nossa Senhora, coberta de estrelas, por Deus escolhida Mãe dos aflitos, dos abandonados, escuta esta minha oração Ave Maria, cheia de graça Rogai por nós, pecadores tão sós, que recorremos a vós Ave Maria, cheia de graça Rogai por nós, pecadores tão sós, que recorremos a vós Estenda a mão Peça que Nossa Senhora possa entrar na sua casa Leva Jesus, transformar a água da sua casa no vinho bom da alegria Peça-te, Maria, venha Às seis da tarde eu fecho os meus olhos e peço a Virgem Maria A minha mãe não me deixe, intercede por mim Me conduz e lupina, faz um milagre, concede esta graça Tenho pena do meu coração A minha Nossa Senhora, coberta de estrelas, por Deus escolhida Mãe dos aflitos, dos abandonados, escuta esta minha oração Ave Maria, cheia de graça Rogai por nós, pecadores tão sós, que recorremos a vós Ave Maria, cheia de graça Põe por nós, pecadores tão sós, que recorremos a vós Nossa Senhora, Nossa Senhora de tantos nomes, mas hoje nós chamamos de uma maneira toda especial e carinosa De Nossa Senhora da medalha milagrosa De Nossa Senhora das graças De Nossa Senhora da ternura, do amor infinito pelos seus filhos É por essas mãos que vem todas as graças do céu É por essas mãos que embalaram Jesus, que podemos ser embalados É por essas mãos que sustentaram Jesus nas suas caminhadas, que podemos ser sustentados Ó Maria, Mãe querida, nós te pedimos agora Faça que todas as bênçãos do seu Filho Jesus venham sobre nós Que essa bênção possa entrar na nossa casa, em nosso coração Que essa bênção possa agora penetrar, Senhor, aquele coração mais duro, aquele coração mais longe de Ti Que essa bênção possa afastar o mal, que essa bênção possa afastar a doença, a tristeza, a depressão Que essa bênção possa nos trazer a verdadeira alegria Que essa bênção hoje nos acompanhe por todos os lugares Que essa bênção hoje afaste o mal da nossa casa Que essa bênção hoje possa nos trazer a certeza que seremos vitoriosos, vencedores Em tudo aquilo que se for colocado diante de nós Que essa bênção possa nos trazer a certeza que amanhã será bem melhor Porque nós acordaremos com o Teu Filho Jesus ao nosso lado Mãe querida, coloca-nos no Teu colo E peça a Jesus para nos abençoar agora e sempre E peça a Jesus para nos trazer essa paz E nos transformar em verdadeiros instrumentos do Teu amor e da Tua paz Abençoa agora e sempre A nós e a nossa casa Mas principalmente aqueles que estão aqui e nos Seus lugares Abençoa, Mãe querida, Mãe da Medalha Milagrosa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Onde é a vida E o que eu digo E o que eu digo Até a figa E deu Que eu leve o amor onde há ofensa, que eu leve o perdão onde há ódio, que eu leve a união onde há erros, que eu leve a verdade onde há desespero, que eu leve a esperança onde há trevas, que eu leve a luz onde há desespero, que eu leve a alegria. Amém. 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 Abaixão. Veja aqui, ó. Olha. A guitarra, a guitarra é papel. Bateria, bateria, bateria. Awe. Veja esses campeões aqui, os mais simpáticos, os mais bonitos, os mais afinados, Mariana, Marcelo, isso, o nosso DJ, olha aqui ó, o nosso DJ, é o sujudeiro E agora, obrigado aí, a luz, a luz, Júlio, obrigado pela luz, a gente mudou pro Jardim, ali, 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 ali O nosso DJ, olha aqui ó, 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 o nosso DJ, olha aqui ó Senhor, aceita-me o instrumento de rapaz